Se esconder Deixa Deus te voltar Deixa Deus trabalhar Que a vitória vem e caminhar Deixa Deus te mostrar Como a turma de viver Que me quer pra você Você já parou pra pensar No que Deus pode fazer com você Você já parou pra pensar Que ele tem poder Eu sei que a luta é grande Que eu caminharo é sem você Que as valeiras te sufocam Você quer se esconder Deixa Deus te mudar Deixa Deus trabalhar A vitória vem e caminhar Deixa Deus te mostrar Como a turma de viver Eu sei que o tempo Eu sei que o tempo Eme Indians É impossível Eu sei que a cezinha Quero é só que o tempo Eu sei que o tempo Eu sei que o tempo A посмотреть Eu sei que o tempo Eu sei que ouvir Você já parou pra pensar Deixa Deus se mudar, deixa Deus trabalhar, e a vitória vem caminhar. Deixa Deus se mudar, o modo de viver, e a vitória vem caminhar como a mar. Deixa Deus se mudar, o modo de viver, e a vitória vem caminhar. Deixa Deus se mudar, o modo de viver, e a vitória vem caminhar, e a vitória vem caminhar. A vitória vem caminhar. A vitória vem caminhar.